Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Turkester Games. Bom, então eu vou estar trazendo um vídeo aqui para estar atualizando o meu tutorial da origem, tá galera, que já está bem batido lá, já fez isso tem muito tempo. Vou estar trazendo para mostrar para vocês aqui que está totalmente funcional. Bom pessoal, lembrando aqui uma coisinha que vale a pena citar aqui, tá? Eu vou estar mostrando para vocês essa página da origem, tá? E como vocês podem ver aqui o link não está funcionando, tá? Vocês podem olhar aí, não tem como baixar o cliente daqui. O cliente que tem dentro do Play on Linux, ele está com defeito, tá? Ele é ruim, não instalem por lá. Confirando a descrição, vocês podem estar pesquisando no próprio Google como baixar um cliente direto do site da EA Games, que tem o link. Pode pegar o link na descrição aí também. Tá ok? Tá legal? Deixa eu já adiantar um pouquinho e abrindo aqui. Olha, aqui dá para vocês verem, tá? A versão do Wine que eu estou utilizando, mas eu vou deixar tudo na descrição aí para vocês, tá? Todos os passos, eu não vou fazer aqui o tutorial dessa vez. Tá legal? Vocês podem estar vendo, eu não mudei muita coisa. Na hora da instalação vai ter só uma malandragem, tá? Deixa eu estar mostrando aqui vocês de uma vez. Vocês têm que instalar, tá? O prefixo vocês vão configurar como Windows XP. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês aqui, porque na hora da instalação nós vamos ter que instalar aqui como Windows XP a compatibilidade, tá? E depois, no final da instalação, vocês têm que voltar para o Windows 7, até porque melhora um pouco da compatibilidade também lá com a origem aqui dentro do Wine, tá? Então, você pode pôr o Windows 7, tá? E pode estar ativando aqui também o CSMT. Vamos lá abrir, que eu vou mostrar para vocês aí como é que está funcionando, tá? Vou fazer aqui sem nenhum corte. Bom, então vocês aí estão vendo, já está abrindo, tá? Aqui a minha origem. Eu vou deixar carregar para o completo aqui, para vocês verem. Olha, demora um pouquinho, tá? O carregamento aí não é rápido mesmo da loja, mas vai abrir normalmente. Olha aí para vocês verem, ó. Está vendo? Totalmente funcional. Inclusive, até o chat ali está funcionando. Deixa eu ir fazer um teste. Está legal, então está aí, ó. Bom, galera, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está funcionando. Só lembrando aqui, para instalar os jogos, se caso vocês vierem aqui e estarem tentando por aqui instalar os jogos, vai dar erro, tá? Vai dar erro aqui. Está vendo? Vocês clicam e não dá em nada, tá? A instalação do jogo tem que ser feita direto pela biblioteca de vocês ali, ó. No caso, lá em cima, está vendo aqui, ó? Meus jogos. Está vendo? Então, aqui está a minha biblioteca. Então, a instalação tem que ser feita a partir daqui, tá? Clica com o botão direito e aguarda um pouquinho. Está vendo? Ela vai perguntar o idioma e vai falar o tamanho do jogo, se quer criar atalho ou não, tá? É o critério de vocês e manda bala para estar instalando, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho aqui, ó. Fiz um teste aqui como está funcionando agora o Wine com a versão do DirectX 11, né? E o que fiz aí, quis fazer o teste aqui com o FIFA para ver como é que vai estar rodando aqui. Olha, aí abriu, tá? Então, aqui a gente consegue configurar. Esse aqui eu já conseguia tudo na outra versão do... Com o próprio Wine mesmo, eu já consegui, tá? Deixa eu clicar em jogar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Deixa eu tirar em cima do Star Wars aqui. Olha só o que vai acontecer, tá vendo? O jogo tenta abrir, ameaça abrir e volta para a tela de configuração. Eu já tentei, eu já bati cabeça, eu já fiz N coisas aqui e não passa dessa tela de jeito nenhum. As pessoas que gostam de sempre estar testando e quiser tentar dar uma ajuda, fazer um teste drive, quem sabe consegue rodar o jogo aí e me atualiza depois, beleza? Então, eu fiz o teste do FIFA, não rodou, tá? O Battlefield 3 não roda. Fiz o teste também porque ele depende do plugin do Internet Explorer, tá? Mesmo que nós instalamos o Internet Explorer, ele ainda fica dependendo do plugin e fecha automaticamente. Sobre o The Sims, galera. Eu baixei o The Sims aqui, tá? Para instalar. O jogo, ele continua com o mesmo erro, tá? Que ele dá no... Pedindo o... Olha lá, ele continua dando aquele mesmo erro no Visual Credist, né? Que ele vê o VC Run, no caso de 2013, né? O VC Run. E não tem solução. Procurei, rodei para todo lado e não instala a versão da origem, ok? Então é isso aí, então... Queria mostrar para vocês rapidinho aqui, tá? Para vocês verem que está totalmente jogável aqui a origem. Eu instalei dois joguinhos bobos aqui, tá? É porque eram jogos pequenos, não ia me tomar tanto tempo. E... Olha lá, eu dei uma aumentada nos gráficos ali. Baixar um pouco o som. Olha aí, então eu vou fazer aqui rapidinho. Deixa eu ver um game aqui para vocês verem. Olha, ele está totalmente jogável. É um jogo bem infantil, mas é divertido para as pessoas que gostam de esses gamezinhos para poder passar o tempo, tá? Ele é um jogo de puzzle, tá? Simplesmente você tem que ficar tirando aqui e finalizar. Olha aí, está vendo? Fazer os combos e cangrejeira mais em cima. Cadê vermelho aqui? E o verdinho aqui. Certinho. Então está aí, está jogável aqui. Deixa eu já sair aqui. Finalizar esse joguinho aqui. Quit. E vou entrar aqui no Plantas vs Zombies aqui. Para vocês verem. Eu queria estar testando o The Sims 2 que eu tenho aí, mas ele é quase 10 GB de download. Estou com preguiça, mas em breve eu vou estar testando. Mas esperei que vai funcionar, que é um joguinho mais antigo. Então não vai ter tanto trabalho para estar funcionando nenhum. Olha aí, está vendo? Eu não cheguei a pesquisar sobre estar deixando aqui, sobre deixar o jogo de tela inteira, tá? Vocês podem ver que ele está com a resolução pequena. Eu não cheguei a pesquisar sobre como está deixando em tela inteira. No caso, vocês queiram, está fácil de fazer isso aí. Cadê o zumbi? Parece ser infeliz. Bom, pessoal. Então está aí o jogo rodando, tá? Opa, cadê? Me, 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 me. Cadê? Quit. Aqui. Bom, então vale a pena depois testar. Se vocês tiveram os jogos aí e quiserem testar, tá? Estou só para mostrar para vocês aí. Confiram na descrição. Estou deixando sobre a instalação para vocês, tá? O passo a passo direitinho. Não esqueçam que tentem instalar com o Windows XP, tá? Se não não, a gente instala no Internet Explorer e vai dar problema, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem o vídeo aí. Um grande abraço e valeu! Tchau, 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 tchau.